... Quer dizer que ia entrar por fora? Ele sentar lá na beirada até logo, aí ó Agora que é a hora Agora é a hora que detesta a minha gaiola Ah não, mas agora ele desce pro coxo, na hora que ele vim me dar o outro Eu não tava, mas vai pro garraio ver como tu disse Ganha na pedra, ó, pum Vamos ver, vamos ver Hora da verdade, tchau Ah, já furou a outra tampa, eu queria pedir na mesma, pum Eu tô de fato Me chama bonito, que miserável Ó o meu cantando Amanhã é outro no inverno Pai, ele é bonito, só adiar esse bigode, ó Levar ele, perigo Não que eu não vou levar Tá achando que eu não vou levar ele, tá muito enganado Uma metralhadora Parece um... Parece um caboclinho amarelinho, hein